Música E hoje é dia de alegria Corta o som aí, corta o som aí Oi gente É melhor de chapéu ou sem chapéu? De chapéu DJ, porque parou? Ihhh Geral, geral, geral Chega mais pra cá, vem Dá mais uma aí Não quero ver E hoje é dia de alegria E vamos todos celebrar E uma linda melodia Chega pra cá Retorno pra mim agora Tristeza Aqui não tem lugar E também não tem confusão Porque aonde Deus está Tristeza não pode entrar Hoje é dia de alegria Hoje é dia de alegria Quem quiser pode chegar Somos amigos e irmãos Pede a minha mão e vamos a Deus adorar Hoje é dia de quem? Hoje é dia de alegria Quem quiser pode chegar Somos amigos e irmãos Pede a minha mão e vamos a Deus adorar Vai, vai, sim Geral, geral Hoje é o quê? E hoje é dia de alegria E vamos todos celebrar E uma linda melodia Chega pra cá E uma linda melodia Tristeza Aqui não tem lugar E também não tem confusão Porque aonde Deus está Tristeza não pode entrar Hoje é dia de alegria Hoje é dia de alegria Quem quiser pode chegar Quero ver, quero ver, quero ver Somos amigos e irmãos Pede a minha mão e vamos a Deus adorar Hoje é dia de Hoje é dia de alegria Quem quiser pode chegar Somos amigos e irmãos Pede a minha mão e vamos a Deus adorar Geral, geral Hoje é dia de alegria E hoje é dia de alegria Quem quiser pode chegar Somos amigos e irmãos Pede a minha mão e vamos a Deus adorar E hoje é dia de alegria Somos amigos e irmãos DJ, solta a música 10 aí E aumenta o som O mesmo CD, o mesmo CD Música 10 Camacho Música 10 Geral, pulando corta Geral Dá mais som aqui Música 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 Hoje a dia, se dá pra cá, vou me cantar Get them back, get them back, get them back Com despesa, aqui no meu lugar Que não tem confusão Por quê? O que é hoje eu me lutar Mesmo não vou me levantar Hoje é dia de quem? Hoje é dia de alegria Que é o que você pode chegar Só vou me dar um amigo, sem o mal Hoje é dia de quem? E vamos! Só você! Hoje é dia de alegria Que é o que você pode chegar Somos amigos e irmãos Hoje é dia de quem? Eu me lutar, eu adorar Chega, Brasil! Quero ver, quero ver! Quero ver! Uma linda sem o dia Chega pra cá, vou me cantar Se eu morro, que as pessoas aqui no meu lugar Não me lutar, não tem confusão Por quê? Hoje é dia de quem? Hoje é dia de alegria Hoje é dia de alegria Que é o que você pode chegar Não me lutar, não tem confusão Não, 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 não Obrigado.